É nada, só localiza a saia, toma uma caminha, mas... Não estás a caminho, você não está dentro da casa. E você já não estou pensando na tua casa, para não falar mal. Caraca, esqueci a minha carta de conversão. O que é isso? Fala para o quarto que eu não estou pensando na teoria. Parece ser uma pessoa muito forte, mas eu não sou. É hora de partidão! Essas raparigas estão nuas. Olá, eu sou a Júlia da Conceição. Estou... Cadê o meu copo? Eu sou uma gênia, às vezes dá vontade de lamber o meu cérebro.